Para curso de pós-graduação em curso de extensão, eu recomendo a FASUR. Vocês podem acessar o pensandohojo.com.br barra FASUR para cair na página da FASUR, que é o polo do canal, tá? Vou deixar depois a promoção aqui para quem quiser. Por quê? Na FASUR, eles têm a promoção atual que se você comprar um curso de pós, você ganha dois de extensão. Só que se vocês entrarem em contato comigo, fizerem a inscrição por esse link, entrar em contato comigo, ou contato pelo WhatsApp aqui, o link que está aqui, falar com o atendente, você pode solicitar mais um curso de pós. Assim, você já vai estar com os dois cursos que eu citei antes, de pós-graduação, tá? E já vai estar também com os, com dois de extensão. Então, você já vai ter aí quatro, três pontos, não, cinco pontos, só comprando um curso na FASUR, já te garante cinco pontos no concurso público, tá? Daí, a FASUR, eles têm credenciamento no MEC, que eles são reconhecidos pelo MEC, é a FASUR Educacional, que é a Faculdade Sul-Mineira, que é da cidade de... Cadê, gente, aqui a cidade? Ué, município de São Lourenço, é isso, tá? E daí, eles têm cinco de conceitional, é a D. Quatro de conceitional. Então, é uma instituição que, além de você vai estar fazendo o curso por um preço super em conta, tá? Você vai estar tendo uma coisa de mais qualidade. Vou mostrar pra vocês por quê. E daí, aqui, quando você acessa o site da FASUR, você tem lá curso de pós em várias áreas, são mais de dois mil cursos. Então, se o seu concurso está te exigindo um certificado específico, entendeu? Precisa ser pós em tal coisa. Então, você consegue achar aqui. Enquanto em outra instituição, talvez você não vai conseguir achar a pós exata que eles querem, porque você tem várias horas aqui, mais de dois mil cursos. Daí, tem uma outra coisa. O edital pode estar exigindo também pra você. Geralmente, um curso de pós, você vai ter 360 horas. É o mínimo que um curso de pós pode ter. São 360 horas, tá? Pra você considerar uma pós-graduação. Porém, tem edital que vai exigir que você tenha um curso de pós de 420 ou de 600 horas. Tudo isso aí vai depender do edital, entendeu? E daí, na FASUR, se você ver o edital, muitas vezes o edital abre uns meses antes. Então, você consegue fazer o curso da FASUR em somente três meses. Então, quem está com pressa aí é o que tem de mais árvore. Tem outras instituições de ensino que fazem nesse tempo? Tem. Mas são uma porcaria. Tem nota 1 de concessional. Eu já falei muito aqui no canal, nas lives, o pessoal sempre pergunta. Cobram super barato, mas não tem qualidade nenhuma. Então, é um certificado que não serve de muita coisa. Aqui, pelo menos, se você escolher alguma coisa na área do concurso, você vai estar se preparando também pro concurso. E se você precisar de um certificado maior, aqui na... Quando você clica em inscreva-se, você tem a opção aqui de escolher a duração, tá? Então, tem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Quando eu clico em um curso, eu peguei aqui a abordagem da violência contra crianças e adolescentes. Depois eu vou dar... Depois das perguntas, eu vou dar mais uma lista de dez cursos pra quem faz concurso público, que seria o ideal. Então, tem aqui de 360 e 420, mas tem curso que você vai ter, dependendo do curso, você vai ter a opção de ir até 800 horas, tá? Daí, eu tenho que dar uma buscada aqui. Mas, assim, quando você escolhe, então, uma carga horária maior, acho que tem uma opção aqui de cursos... Aqui, especializações de 600 horas. Tem as que tem de 600 horas, e daí elas vão pra uma carga horária de até 800 horas, tá? Então, nesse caso, quando você escolhe a duração, uma carga horária maior, o tempo também pode estar aumentando se for muito maior, e também você vai ter mais disciplinas. Mas aí você consegue achar o ideal pra o seu curso. Agora, se no IFES tem curso de pós com menos de 360 horas, isso não pode. De acordo com a legislação do MEC, uma pós-graduação tem que ter, no mínimo, 360 horas, que é o que a FAÇUA aqui bota no mínimo, dando sempre a opção de aumentar pra 420, pra se ajustar se você precisar no concurso público de 420 horas, tá? Beleza. Além disso, aqui as notagens da FASU, da pós-graduação em 3 meses da FASU. Você vai ter a nota máxima no MEC, então você vai ter a instituição que é a nota máxima no MEC, que você vai poder colocar essa pós-graduação no seu currículo, tá? Que se você fizer em outras. Também de Minas Gerais, que são conhecidas, não sei o que, Minas, Minas, sabe qual? Então, você não vai conseguir colocar no seu currículo. Ai, aqui é o credenciamento. E daí, se você... Você pode concluir a partir de 3 meses, e você recebe o certificado em 2 dias, tá? De conclusão. Você recebe digital e também impresso. Eu não... Eles não estão mais disponibilizando o modelo pra vocês verem, mas tem o certificado de pós, de adoção, de extensão também, tá lá tudo certinho. Se você fizer, então, sua matrícula agora, você ganha dois cursos de extensão de graça, e se você solicitar no chat lá no WhatsApp, que eu mostrei aqui, se você solicitar aqui, ou falar comigo fazendo a inscrição usando esse meu link também, né? Você recebe mais um curso de pós. Ai, você já tem 5 pontos, normalmente, num concurso público, que são dois cursos de pós e dois de extensão, tá? Ai, você pode adquirir mais cursos de extensão também com eles. E daí, você também tem a opção de carga horária, o início é imediato, e não tem TCC. E você tem 3 chances quando você for fazer a prova. Então, é em 3 meses, mas se você fizer a prova errada, tem como fazer mais 2 vezes. Isso aí faz com que você não precisa estar recuperando disciplina, não sei o que, fica mais fácil, realmente, tá? Então, eu indico os cursos de pós da FASUI de extensão, vou mostrar aqui pra vocês como é que é a área do aluno deles. Então, quem se matricular vai ter acesso imediato a essa área do aluno aqui. Aqui tem vários cursos de pós disponíveis pra ver se alguém quiser que eu mostre algum específico, pode dizer aí. E vocês vão ver que tem qualidade, gente. Aqui, no ambiente virtual, você tem todas as abas que estão aqui. Quem fizer a graduação, a extensão, também vai ser nesse mesmo ambiente virtual. Aí, tipo, atividades extensionistas, fórum, algumas coisas, é só pra graduação, tá certo? Tem outras coisas aqui que é pra todos, pra pós. E os certificados de diploma ficam aqui, ó. Quem faz graduação recebe certificação em que não é de área também. Diploma de graduação aqui e os certificados de pós e de extensão aqui. Mas aqui, a gente vai ter, por exemplo, vou abrir esse curso aqui de alfabetização e letramento. Aí você clica, dei um zoom aqui do nada. E aí você tem aqui as disciplinas. Daí a gente pode abrir aqui, já tá tudo fechado, mas vamos abrir uma disciplina. Aqui, você pode fazer em 3 meses o curso, mas pode estender, acho que até 18 meses, tá, gente? Quem não conseguir terminar em 3 meses, pode terminar em 4, em 5, em 6, em 7. Você termina no tempo que você precisar indo até 18 meses. Você abre a disciplina aqui. E aí você tem aqui. Então, aqui no curso de... Só antes da gente passar aqui, de alfabetização e letramento, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disciplinas. Aí, se eu abrir uma disciplina, você vai ter lá as aulas, tá? Então, aqui, você vê que na outra disciplina tinha mais aulas. Vai depender da disciplina. Você vê que aqui tem a gente da ajudar, se eu não fizer essa aula aqui, eu não posso passar para a próxima, tá? Aí, quando você clica aqui para você poder estudar... Ele abre sempre um padrão de qualidade, tá certo? E é isso aí que é legal. Se você fizer qualquer curso, você vai ter esse padrão aqui, no mínimo, para as aulas. Aí, você vai ter, primeiro, uma apresentação do curso, da disciplina. Vai ter um primeiro desafio, usando o que você tem de conhecimento, para ver o que você já entende sobre o assunto. Então, aqui, você manda uma resposta. Isso aqui, normalmente, não vale nota, se eu não me engano. Vem depois, sempre vai vir um infográfico. Infográfico ou alguma outra coisa aqui, mais gráfica, para você poder ter uma primeira ideia do que vai ser dado na disciplina. Aí, já vai aprendendo também. Daí, tem o conteúdo do livro. Sempre tem uma leitura de livro. E daí, quando você clica aqui, ele abre somente o que você precisa ler do livro. Você não vai precisar ler o livro todo. Vai abrir as páginas que você precisa ler. Então, eu não sei se dá para imprimir tudo isso aqui. São 16 páginas, nesse caso aqui, para essa aula, no caso. Então, isso aqui é de uma aula. Nessa disciplina, tem poucas aulas. Tem disciplina que não tem nada. Você pode imprimir também, tá certo? Ou salvar em PDF, para ler depois no celular, no Kindle. Imprimir e ler depois no sofá, em casa, no ônibus. Depois, tem a dica do professor, onde é um vídeo. Normalmente, um vídeo em voiceover. São vídeos curtos, geralmente, aqui, tá? Vai ter exercício também para responder. Uma parte na prática, que vai ser uma aplicação prática da coisa. E o Saiba Mais, onde você tem outros conteúdos. Aqui, eu achei bem... Nessa disciplina aqui, nessa aula, eu achei mais fraquinho. Tem disciplina que, às vezes, tem mais. E daí, você pode concluir. Vamos voltar para lá. Então, fazendo e estudando cada uma das disciplinas aqui, você, chegando no final, libera a avaliação. Então, você pode começar de imediato o seu curso, e você já conclui ele, também, dentro dos três meses, quando você puder. Estudou, liberou, avaliação, já faz a prova. Não precisa esperar uma data específica, não, tá? Daí, assim que funciona aqui na disciplina, deixa eu tentar voltar aqui. Então, por exemplo, aqui nessa aula, nessa disciplina, tinha quatro aulas só. Na outra aqui, de realização educacional, né? Tinha mais aulas, tá? Então, não tem um padrão. Aqui já tem seis, entendeu? Então, depende da disciplina e da aula. Daí, aqui, o que eu acho interessante, só você tem a carteira de estudante já aqui dentro, mas tem a biblioteca, quem precisar fazer a pesquisa. Biblioteca Curatoria, Biblioteca A, tudo com acesso da FASUL também, quem precisar fazer pesquisa. Se for fazer, quem quiser fazer TCC, pode fazer TCC, não é obrigatório, tá? Mas pode estar solicitando. Aqui, Biblioteca A+, tem a biblioteca da FASUL também aqui, ok, de revistas. E tem a Curatoria Editora, acho que tem mais uma que é interessante. Não, Periódicos e Repositório de TCC, ok? Então, esse é o ambiente virtual. Então, como vocês podem ver, assim, quando eu comparo esse curso, que é de três meses, que é super em conta, gente. Hoje, tá saindo quanto aqui? Deixa eu voltar aqui. Tá saindo por R$66,00 por mês. Acho que são 18 parcelas de R$66,00. Você vai ter dois cursos de pós e mais dois cursos de extensão, tá? Então, eu acho que a qualidade é muito superior a essas outras aí que tem feito de três meses que não vale a pena, que vão sujar seu currículo. Aqui, pelo menos, você tem um mínimo de qualidade. Você tem um conteúdo que pode te ajudar no seu concurso público. E tem também um certificado que você pode estar apresentando. Não precisa estar escondendo o que você cursou, só fez para o concurso público, ok? Lembrando aqui, para você poder ter essa oferta aí de dois cursos pelo preço de um, com mais dois cursos de extensão e pontuar no concurso público já direto aí com seis pontos, pelo menos. Não, com cinco pontos, né? Que são dois, geralmente, dois pontos para cada curso de pós e meio ponto para cada curso de extensão. Você pode fazer mais cursos de extensão depois. Pensando hoje, ponto.com.br.afassu. Vou deixar o link na descrição também. Quem quiser, dá uma olhadinha no... Dá um coraçãozinho aí, quem estiver ao vivo, mas uma curtida também, quem estiver vendo a gravação. Mas dá uma olhadinha nos outros vídeos da Fassu. Tem um vídeo onde eu falo de como funciona a pós-graduação, quem quiser saber. E nesse vídeo, eu mostro também como é que são. Um pouquinho mais em detalhe, as aulas ali. Eu só pincelei aqui para vocês terem uma ideia, tá, gente? Mas então, pode confiar sim. O curso aí feito em três meses é o tempo mínimo para ser feito, tá? Você não pode terminar antes de três meses. Isso se você fizer a carga horária de 360 horas. Se fizer a de 420, vai para quatro meses. Porque o MEC permite aí que mais ou menos você faça 120 horas no máximo por mês de carga horária para um curso, qualquer curso que for. Tá certo? Por isso que eles não podem fazer em menos. Mas aí você pode, se você não fizer em três meses, pode levar até 18 meses para completar. Então, você tem mais tempo, tá? Já os cursos de extensão, não, não tem um prazo mínimo. Você faz, é como uma disciplina. Você faz lá, estuda e depois tem uma prova no final e pronto. Você tem o seu certificado. Certificado que sai em dois dias. Tá certo? Então, assim, se você está com pressa por causa do concurso público, a façuta na mão para vocês aí. Ok, pessoal? E não deixe de participar das lives nos domingos, aqui às 6 horas da tarde com a gente também. Vamos lá para mais perguntas. Agora... ...